O que eu tô fazendo aqui é que vocês não sabem, eu tô aqui pra falar com pessoas que são velozes, mas não são corredores quenianos e furiosos, mas também não é o da Dolabella. Eu tô aqui, gente, pra falar com o elenco inteiro do filme Velozes e Furiosos 5. Deixe eles entrar no carro. Homem, sweet home. Oi, meu nome é Tina McDonnell, eu sou do Brasil. Eu gosto de pasta, mas também gosto de sushi. Você acha que você está mais rápido ou mais furiosa? Essa é uma boa pergunta, o que você acha? Uh, rápido? Furiosa. More rápido. Than Furiosos? No, é só a guess. E o que sua filha pensa sobre isso? Uh, yeah. Alright, eu vou te dar uma outra guess. Ela me gosta de Furiosos, mas eu normalmente é rápido. Oh, você é rápido? Às vezes muito rápido. Eu vou te dar uma outra guess. Furiosos. Alright. You get excited. You know, stuff happens. Barbie in the box. Oh, my God. Why am I so furious? Uh... 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 This just went from Mission Impossible to Mission in freaking Santa. Uh... You get more fresh and more furious each movie. Uh... So, on the first movie, you guys were, like, quiet and slow? Oh, no. Come on. We were fast and furious from the very beginning. Because we're getting, like, more and more. We just get more and more and more. I found on the car some tickets. Speed tickets. Yes. A lot of. And, uh, I wanna give to you. And, also, you cannot deny, because there's a picture on it. Is that your car? That is in my car. Oh, you know what? That was my 95 Eclipse from the first one. I knew it. It was a bunch of, look. Not the pride, man. A million dollars? Yeah. At least it's only a million dollars. And you can pay me. And I'll pay them, you know? For you. Yeah, no problem. A million bucks. Easy. More or less. I like the Brazilian food, right? I like it. I like it. I like it. I like it. you haveEu. I likemelon. I like melon. I love melons. I love melons. You are represent. You love melons. Você é Justin Bieber's friend, isn't it? É meu amigo. Eu olho para ele, você sabe, por favor, todo o tempo. Oh, meu Deus! Eu amo ele muito! Ele se engança para você? Quando você se engança com ele, é só para ele? Ele se engança para ele. Ele se engança para ele. Quando eu era 13, eu tinha meu primeiro amor. Você também fez uma participação no Simpsons, não é? Sim, Luda Crest. Luda Crest! Você conhece o Homer? Eu fico grande. Eu fico muito. É bom? Sim, ele gostaria de você. Ele é real, Yael? Sim, ele realmente é. Eu achei que era make-up. Você era um profissional de wrestling. Você acha que você pode lidar com o Anderson Silva? Anderson Silva? Here's what. I can take him. I can take him. Oh, you... The only place... Let me be clear with Brazil. The only place I can take Anderson Silva is to lunch. Boom! Done! It'll be over my dead body. So get out while you can. Cause you ain't woman enough. Take my man. Oh, my goodness. Tina. Is it for me? That's for you. You were a fan of mine? Big fan. For real? For real. Did you watch my show? I... 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 I Eu não quero fazer isso. Você está pronto? Sim, sim. Oh, meu Deus! Ele é um real actor! Eu sei, é amazão! Ele é um real actor. Ele é um real actor. Oh, meu Deus! Como você está? É um vídeo novo. Você está seguro que você pode fazer isso? Sim, sim. Criar me da box! Oh, meu Deus! Você está esperando o Oscar? Não. Você sabe a guitarra? Eu não sei fazer a guitarra. Mas vamos fazer, tipo, um air race. O que você quer dizer, um air race? É tipo... Nós estamos dirigindo caras. Vamos começar! 3, 2, 2... 1 e... 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 Oh, meu Deus, eu ganhei. Você ganhou. Obrigado. Obrigado, touch. 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 Touch, double touch. Tchau, tchau, tchau. Pega isso, é o ganho. Para aí um minutinho. Meuzinho, você viu só Velozes e Furiosos, Hollywood, gente forte, careca, dirige carro. Mostra seu Mookie, meuzinho. Por que você mostrou o Mookie? Por que eu pedi para você mostrar o Mookie? Enfim, a gente viu aí a versão que todo mundo conhece do Velozes e Furiosos, mas eu tenho uma declaração a fazer. Essa que vocês conhecem não é a verdadeira versão. Nós tivemos acesso às verdadeiras fitas da verdadeira dublagem do Velozes e Furiosos. Você acha que é sobre carros velozes? Não é, não. Sabe quem preparou isso para a gente? O grupo Banana Mecânica e mais uma dubragem. E olha, meuzinho, se preparem porque está muito engraçado. Vai, Velotes. Eles eram jovens maloqueiros e loucões da periferia de Sampa. Verdadeiros boys de vila que adoravam tunar seus carros e tiram a ondinha na Avenida de Canduva, mas com sérios problemas de flatulência. O que é isso aí, Fiat? Acho que eu me morrei. De novo? Foi a primeira vez, tá? Vai lá comprar uma fralda pra mim. Quer que eu compre uma bucha? Eu disse fralda. Qual? Geriátrica. Uma corriola pancada das ideias. E sem um pingo de modos e educação. Soltando gases a torto e a direito. E na hora que bem entende. Tô com a barriga zoada há um tempo. Aí, galera, se liga aí na ideia, sabe? Vou dar um peido. Caraca, tô mal mesmo. Atenção, atenção. Todas as viaturas. Vendo o relo localizado. Perseguição em alta velocidade. Ele tá fugindo! Catra! 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 Eu não sei o que tá acontecendo com o meu intestino. Hã? Eu sei o que tá acontecendo. O que tá acontecendo é que tu tem que se alimentar melhor. É que hoje no almoço comi uma caixa de alfajor. Como é que fica tua cueca depois? Boa pergunta. Fica igual a freada de trator. Xexé lento. Dia 23, estreia nos cinemas. O filme que vai deixar você eletrificado e enojado. Velozes e peido-horreiro. Velozes e peido-horreiro. Velozes e peido-horreiro.